E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Como é que vai esse final de ano, hein? Já comprou a sidra, hein? Pra tomar no Réveillon? Réveillon. Eu lembro que todo ano quando eu vou escrever Réveillon, eu tenho que pesquisar no Google. Que é Réveillon, que escreve, não é? O que é que tem a ver? Gente, esses dias, a justiça determinou o bloqueio do WhatsApp. E eu pensando, cê, nossa, meu Deus, cê é uma bestada, um louco, que quer coisar, quer bloquear o WhatsApp. Tem como fazer isso, não. Aí beleza, eu mexendo aqui, não sei lá, quando pensa que não, meia noite, o WhatsApp não tava mais prestando. Eu disse, não, beleza, 48 horas, rapidinho, poxa. Deu a primeira hora sem o WhatsApp, eu tava, não, tranquilo, nossa, viver, eu viver. Deu 3 horas, eu já tava assim, ó, ó, já tava assim, me coçando todo assim, não sabia o que era. 4 horas sem o WhatsApp, eu já tava ligando pro juiz. Alô, juiz? É o juiz que bloqueou o WhatsApp? Bloqueou por quê? WhatsApp. Ah, tá atrapalhando a investigação, tá atrapalhando a investigação, bota o celular no modo avião, desgraça. E o que é que, ah, hum, tá atrapalhando, eu tô com, hum, e o que é que o meu WhatsApp tem a ver com isso? Eu tô conversando contigo, desgraça. Eu não tenho nem teu número. Eu quero que tu brinque com tua esposa, ela diga assim, ó, no WhatsApp nós conversamos. Eu quero ver se tu volta esse negócio aí. Falar pra você, aí, deu 7 horas sem o WhatsApp, eu tava me sentindo no interior. Vontade de acender a fogueira. Com 8 horas sem o WhatsApp, foi que eu vim descobrir que meu celular fazia ligação. Só que eu não tinha crédito, ó. Como é que eu ia bater papo com meus amigos? Oi, mãe. Tô aqui, tô chegando em casa, viu? Beleza, vou tirar uma foto pra mandar pra senhora. Fala, Carlinho. Bora sair? Tá bom, vou botar o grupo aqui. Vem pra cá, Carlinho. Vem pra cá, Luísa. Tô feito o grupo. Enchei o grupo já, viu? Valeu, tá combinado com a festa, viu? Todo mundo combinado? Valeu. Passou mais um tempinho seu WhatsApp, eu já tava me sentindo no século 15. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha a hora sofrida que eu passei sensatividade Eu olhava pra isso aqui e eu não via cor Esse aparelhozinho aqui Não tinha cor Eu fiquei puto, 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 puto com esse juiz Só tem uma coisa a dizer séria, séria pra esse juiz Ó juiz Faça mais isso não, cara Ainda tá doendo isso aí Tá doendo sabão, hein Aqui, ó Graças a Deus voltou, já posso me comunicar normalmente com as pessoas Agora eu posso levar vácuo do jeito tradicional Antes de terminar o vídeo, aqui o primeiro link na descrição desse vídeo É o safadômetro Aplicativo que diz quantos porcento você é anjo, quantos porcento você é vagabundo Testa lá Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui É nóis Clica em gostei aqui no YouTube Volta lá no Facebook Onde eu coloco Vídeo novo, não sei o que, não sei o que lá Clica lá em curtir e marca seus amigos que também sofreram com esse negócio do WhatsApp Se inscreve no canal pra nunca perder o vídeo novo Tem muitas novidades por aí, hein Nesse próximo ano Valeu O WhatsApp é bom que a gente recebe as mensagens na hora Minha namorada mandou aqui, ó Tô indo fazer as unhas Não, senhora Ei, vai fazer um em lugar nenhum, viu